Eu tô me salvando... Eu tô me salvando o mensagem... Eu tô me salvando... É tudo sinto, vai dar uma mensagem. É tudo sinto... É tudo sinto... É tudo sinto, vai dar uma mensagem. Caramba! Estou com sozinha. Estou com sozinha... Estou com sozinha... Onde está? Onde está? Onde está? Estou com a condição para comer. commonoi ia, 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 ah, ia!